Olá, súditos da corte do rei do pop, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MJ Fan Fórum e mais um vídeo a respeito das mulheres do rei do pop. E quero pedir antes para que você dê o like, se inscreva, aperte o sininho para receber as nossas notificações de novidade e claro, compartilhe o vídeo, assim você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais e tornando a rede MJ Fan Fórum cada vez mais forte. That's what I want to do Nascida em fevereiro de 1932, Liz Taylor tornou-se uma das atrizes mais famosas e requisitadas de toda Hollywood, ainda quando criança, na década de 1940. Seu papel de maior destaque foi Cleópatra em 1963. A amizade com Michael Jackson começou a partir de um descontentamento de Liz Taylor, que havia comprado 30 ingressos para um dos shows da turnê History e ficou insatisfeita com o camarote VIP que havia reservado para si. Ela justifica que ficou muito longe e ela não conseguia ver o show e por isso ela saiu na metade da apresentação. Ao saber dessa situação, Michael Jackson ligou para Liz Taylor e a partir deste dia passaram a conversar todos os dias por horas. No primeiro encontro dos dois, Michael levou seu tipo-cê Bubbles, com permissão da sua amiga, por ter se identificado facilmente com ela, por também, por função do trabalho, ter perdido parte de sua infância, obedecendo os rigores de sua mãe, sua empresária. Nos anos 90, Liz Taylor apareceu em Neverland de helicóptero. Imagina só, descer de helicóptero no rancho Neverland. E assustou Michael Jackson com um presente que ela trouxe. Isso mesmo, Michael Jackson conta que ficou super espantado ao receber um elefante de presente de Liz Taylor naquele dia. No mesmo dia, Michael também presenteou Liz Taylor e a surpreendeu com uma pintura da atriz, que tomava praticamente toda a sadistar, deixando a amiga de boca aberta e muito, mas muito feliz. Isso é incrível! Eu amo! Oh, obrigada! A amizade de Liz Taylor exercia um poder de segurança muito grande a Michael Jackson, a tal ponto a fazer o rei do pop comemorar, pela primeira vez, uma festa de Natal que Liz Taylor preparou durante toda uma madrugada e surpreendeu o astro na manhã seguinte, onde Michael Jackson ficou feliz em ver a árvore de Natal e pôde trocar presentes com a amiga. Essa é a primeira vez. Foi na mais assistida em entrevista da apresentadora traiçoeira Oprah Snake Winfrey, que Liz Taylor nomeou MD rei da música pop, rock and soul. E foi a partir daí que o próprio astro usou o título rei do pop com maior frequência na sua carreira. Elizabeth Taylor talvez tenha sido a peça fundamental em um momento muito crítico na carreira de Michael Jackson, talvez o pior momento da sua carreira, foi quando ele sofreu a primeira acusação de abuso sexual infantil e se enterrou nos medicamentos por conta de uma depressão. E Liz Taylor foi aquela que o levou para fora do país e de lá ele pôde se livrar do uso excessivo de medicamentos e de lá ele respondeu às autoridades. Em 1997, em comemoração dos 65 anos da atriz, Michael apresentou a música Elizabeth, I Love You, canção que ele mesmo compôs exclusivamente para a grande amiga. Foram várias as vezes que Liz Taylor defendeu Michael Jackson em público sobre as alegações que ele provou inocência no julgamento de 2005. No Larry King Show, ela falou como era a convivência de Michael Jackson e as crianças no rancho Neverland. Em 2001, Liz Taylor esteve presente no Madison Square Garden como convidada de honra para assistir o show que comemorava os 30 anos de carreira do astro da música pop. Na manhã de 7 de julho de 2009, Liz Taylor esteve presente na cerimônia particular, a cerimônia familiar de funeral do Michael Jackson. Porém, ela se negou a comparecer no Staples Center, onde aconteceu o show funeral, onde ela acreditava ser algo desnecessário para aquele momento. Em 23 de março de 2011, dois anos após a morte de Michael Jackson, Liz Taylor faleceu após seis meses de luta contra uma insuficiência cardíaca, deixando todos nós na saudade. Por todos os momentos de felicidade que Liz Taylor promoveu na vida de Michael Jackson, por todas as veementes defesas que fez ao astro, mas principalmente pela amizade verdadeira, com amor e carinho que ela dedicou ao reino pop, é que nós agradecemos de todo o coração, com todo o carinho e respeito, Liz Taylor. Música 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 Música